A noite desta segunda-feira foi movimentada em governador Valadares, né? Policiais militares entraram em ação após um ataque a banco. Calma aí, calma aí, calma. Não, teve ataque a banco e o Valadares nem comércio falando. Falei isso aqui não, calma aí. Tudo não passou de uma simulação, ou seja, era um treinamento de enfrentamento e combate a ataques, né? De instituições financeiras. É isso aí, foi um treinamento. Simulação tá aqui, pode balançar. A simulação foi realizada em uma instituição financeira no bairro Planalto, em governador Valadares. Os policiais militares agiram contra um ataque a um carro forte. Durante o treinamento, artefatos explosivos de menor potencial foram utilizados. Após a ação, os criminosos fugiram. A polícia começou uma perseguição. O veículo em que eles estavam foi abordado e, em seguida, eles foram presos. Desta vez, houve um número maior de equipes envolvidas. O mais importante é que nós fizemos um treinamento de maior vulto, com um número maior de equipes, simulando uma resposta real à premissa do dia a dia que nós temos. E nós conseguimos, né, com base nesse treinamento que foi realizado, nós conseguimos demonstrar, né? Primeiro, a reação que deve acontecer do nosso policiamento, o lapso temporal real que gasta para que nós possamos fazer o enfrentamento. E nós tiramos de lição que o nosso policial está bem treinado para fazer frente a qualquer intervenção que seja necessária aqui no Leste Mineiro. Além das equipes em terra, uma aeronave da Polícia Militar foi utilizada durante a capacitação. A PM esclarece que outras agências da empresa atacada hipoteticamente já passaram pelo treino. Nós tivemos envolvimento aqui de diversas unidades da Polícia Militar aqui na região, tais como militares do 6º Batalhão, militares da 5ª Ciaíndia, militares do Policiamento Ambiental, do Policiamento Rodoviário. Tivemos a visita de oficiais da 10ª região da Polícia Militar que vieram de outras cidades, do Triângulo Mineiro e Vale do Paranaíba, para acompanharem esse treinamento. O objetivo da simulação foi aperfeiçoar as técnicas das forças de segurança pública para enfrentar a modalidade conhecida como Novo Cangaço. Ação praticada por organizações criminosas que atacam agências bancárias, principalmente em cidades pequenas. De acordo com a polícia, todo treinamento de ataques a agências bancárias segue um protocolo estabelecido pela corporação. Tudo isso para garantir a segurança do efetivo, da empresa-alvo e, claro, da população. O que a gente ressalta é que nós temos nossos protocolos de atuação, seguimos os protocolos, inclusive, como você bem falou, nós tivemos o apoio aéreo demonstrando que o protocolo existe, que ele funciona e que o nosso policial militar está pronto para dar a resposta para a sociedade e fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais tranquila e mais segura para se viver. A polícia ainda reforça que ações como essa trazem mais segurança e visam combater o crime conhecido como Novo Cangaço. Nós operamos com esse intuito. Primeiro, aprimorar cada dia a parte técnica, a parte tática. E a população vendo que nós estamos treinando, certamente eles se sentem mais seguros. E a criminalidade, que também ela fica sabendo desse tratamento, ela vai ficar assim, instigada, pensando que se caso tentar algum crime, alguma tentativa criminosa na região ou no estado de Minas Gerais, vai ter uma resposta altura e certamente serão presos e conduzidos aí para acertarem as contas com a justiça. É importantíssimo esse treinamento.